Olha, a gente vai falar agora das tecnologias disponíveis para fiscalização e monitoramento do trânsito de governador voladares. As câmeras que tantas dúvidas causam entre os motoristas são exemplos de dispositivos que servem para flagrar infrações, como por exemplo, o uso indevido do celular ao volante. É, até segurar no celular agora tá levando multa, viu? É, é. Hã? Que olha a hora, você não compra o relógio não pra você ver. Vai, bobo. Nossa equipe vai conferir esse assunto aqui, me interessa também, pode balançar. Câmeras como estas estão espalhadas pelos principais pontos de governador voladares. E é através delas que agentes de trânsito monitoram em tempo real o fluxo de veículos na cidade. Segundo Paulo, além do monitoramento, elas auxiliam como uma forma de educação no trânsito. A principal função dela está relacionada à fluidez do trânsito, à segurança viária e ao monitoramento real da situação que está acontecendo e a gente conseguir tomar as ações mais rápidas e solucionar todas as intervenções que vier no trânsito, na área central, o mais rápido possível. Utilizar o telefone celular enquanto dirige pode ser prejudicial tanto para o motorista quanto para o pedestre. Segundo o DETRAN, de janeiro a dezembro de 2022, em governador voladares, foram registradas 254 infrações por dirigir falando ao telefone celular. Já em 2024, esse número caiu para 106. De acordo com Paulo, as câmeras ajudaram a diminuir o número de infrações desta natureza. Os condutores, os pedestres, sabendo que estão sendo monitorados, eles tomam uma atitude diferente. A gente consegue ver que teve a diminuição no uso do telefone celular nessas áreas centrais, na área central, que a gente vê o condutor sabendo que tem as câmeras, ele não usa o telefone celular, a gente consegue demonstrar isso através de dados. Antes do sistema ser implantado, em 2023, em 2024, a gente não tinha um valor de infrações de celular, que é uma infração grave, sempre o fato de manusear o celular, segurar ou falar o telefone celular, é infração de trânsito. Esse número de infrações caiu bastante na área central. Segundo o tenente, a falta de respeito às sinalizações coloca em risco a vida do condutor e do pedestre. A sinalização, ela veio para disciplinar o trânsito e para proteger os motoristas e pedestres. Uma vez que o motorista ou pedestre ou qualquer outro tipo de usuário da via decide em não respeitar a sinalização, primeiramente, ele está cometendo uma infração de trânsito, que vale para o pedestre e para os condutores, e também está colocando a vida dele em risco, né? Uma vez que a sinalização, ela é projetada para a sua segurança, e toda vez que você ignora requisitos de segurança, você se coloca em risco e ainda pode colocar a vida de terceiro em risco também. O uso indiscriminado do telefone celular é considerado um dos principais causadores de acidentes. Segundo o tenente, quem não obedece às regras do Código de Trânsito Brasileiro, está sujeito a sanções como uma advertência por escrito. Para qualquer tipo de infração que você venha cometer, você pode sofrer penalidades que vão desde uma advertência por escrito até mesmo a sua prisão, além das medidas administrativas da remoção do seu veículo, de apreensão da sua carteira e até mesmo da suspensão do seu direito de dirigir. Então, isso são consequências muito graves que a gente passa, porque hoje em dia a vida é muito corrida e a vida também é muito cara. Não é vantagem nenhuma para o condutor ou para qualquer utilitário da via pública sofrer uma penalidade. A falta de percepção também é considerada uma causadora de acidentes. Justamente essa falsa percepção que você está transitando a via sem risco. Você imagina que você não está cometendo nenhum risco, você não está correndo nenhum risco na via. O outro também não faz o mesmo pensamento, acaba que em algum momento você se converge nessa falta de atenção e acaba cometendo sinistro. O tenente também destaca a importância do trabalho tanto da polícia quanto dos agentes de trânsito. Lembrando que nós não precisamos de Valadares, graças a Deus, a gente tem os agentes de trânsito municipal também que exercem um trabalho fenomenal e ajudam a gente, juntamente com a polícia, a melhorar a mobilidade e a segurança para os condutores e pedestres da nossa cidade, Governador Valadares. A polícia entra com o papel de policiamento de trânsito e os agentes com o papel de fiscalização de trânsito. E aí o policial falou até graças a Deus que nós temos agentes de trânsito, né? Graças a Deus mesmo, né? É, e o pessoal fica me parando na rua. Obrigado, viu, produção? Obrigado, Dani, o Arlen, Márcio, a turma aí da tarde aí também. É que a turma fica me parando lá. Tá chegando multa, tá chegando multa. Pô, gente, a indústria da multa só vai existir se a gente ficar praticando infração, né? Mas que dá uma aborrecida de chegar lá escrito segurando o celular é um negócio lasqueira, né? Por que que os carros vêm, então, com conexão via Bluetooth? Se você estiver falando também, é infração. É. Você tem que prestar atenção na direção aqui, ó, ficar atento. É assim que funciona.